E aí pessoal, uma hora da manhã aí, ó Sarandim Estamos passando aqui, ó Eu passei de barco Aquele dia do resgate Agora estamos passando aqui de carro Já baixou a água aqui no Brasil Vamos ver se o caminho humanitário está liberado para nós Se não estiver liberado, nós vamos ter que seguir outro rumo Vamos tentar pegar a Bernardino aqui É pessoal, não estava liberado Vamos ter que ir por Alvorada E a destruição está aí, ó O cheiro está horrível Já baixou bastante a água aí pessoal A saída dali da Cachoeirinha já está liberada Porto Alegre fizeram outro corredor humanitário aqui Nasce Brasil Está dando bastante fluxo de veículo ali Mas é só o pessoal sair de Porto Alegre, né? Deixa eu ver aqui, se eu consigo gravar Ali é Fiatz É o campo antes dos diques de contenção Aí é o caminho humanitário que eles fizeram Tem bastante fluxo de carro, ó Olha, dá pra ver Tentei passar uma e pouco da madrugada Aí não estava liberado antes Hoje já está Olha o ventão Vendo marola Depois de toda essa turbulência Hoje é o meu primeiro dia de trabalho Estou indo trabalhar hoje Vou passar agora Em Canoas ali Pegar um amigo Que não tem condução Para ir para a empresa Eu vou dar uma passada ali Vamos ver se eu acho ele E aqui já começou a tranqueira Aqui é Em questão Outro corredor Humanitário que tem Para entrar em Porto Alegre Para entrar em Porto Alegre Essa é uma correnteza de um valo Que tem aqui no Páscoa por baixo da Fruay Tá fluindo bem E aqui tudo trancado Parece que liberou alguma coisa E aqui tudo trancado E aqui tudo trancado E aqui tudo trancado E aqui tudo trancado Olha aí pessoal Essa aí estradinha que é em São Leopoldo Entre São Leopoldo e Novo Hamburgo Tá pior que um queijo suíço Olha só Tá louco Esse aqui é um caminho humanitário que o pessoal fez aqui Só que agora choveu e cedeu Tá horrível Tá horrível A gente devia ter pego a faixa de baixo Esse burro né Tá aí ó E aí 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 E aí